Opa! Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Renato Oliveira já na área ao vivo para todo o Brasil, para todos que nos seguem agora pelo Instagram. Estamos ao vivo, pode chegar! Hoje tem entrevista exclusiva, bate-papo com ela, Anne Lopes, grande cantora do estado do Pará, vem aí também de uma trajetória entre outras bandas e você vai conferir um pouquinho mais da carreira dela aqui na nossa entrevista virtual. Então, pode chegar, pode ficar aí com a gente. Olha só! Olá minha amiga, boa noite! Boa noite, Renato, boa noite a galera aí que está assistindo a gente. Seja bem-vindo! Oi? Aumentar a luz do meu celular que estava muito pretinho. Tá bom! Tranquilo, aqui é sem filtro, fica à vontade. Sem filtro, realmente! A gente vai mostrar tudo aqui hoje um pouco mais para os nossos seguidores, né? Inclusive para os seus fãs, a galera que acompanha o seu trabalho. Isso aí! Quando estiver ok... Não, está tudo ok. Está tudo ok. Já? Já! Pessoal, estamos ao vivo agora para você que nos acompanha através do nosso Instagram, Renato Oliveira 12, e também compartilhado aqui com a Anne Lopes, ela que é cantora do estado do Pará. E os melhores momentos você também confere no canal Renato Show no YouTube. Esse é o quadro de entrevista virtual e a nossa entrevistada de hoje, para esse bate-papo descontraído, é ela, Anne Lopes. Pois é, estou muito feliz, viu? De estar participando desse bate-papo. Estou ansiosa também para saber como vai ser essa conversa aí. Tenho certeza que... A gente vai falar da carreira, vamos falar da vida pessoal também, vamos falar dos trabalhos, dos projetos, né? Então, bora lá então começar. Anny Lopes, gostaria que você falasse quem é a cantora Anne Lopes, para que a galera conhecesse um pouquinho aí da sua vida, do seu trabalho. Quem é a Anne Lopes? Então, a galera que está me assistindo, talvez muitos que estão assistindo não saibam, né? Que eu já fui... A minha carreira começou na 007, eu cantei na banda 007. Então, há muitos anos atrás, há quatro anos atrás, foi a primeira banda. Foi na época do Tecno Melody, o Burk falou do Marachó. Ah, sim. Aquela época maravilhosa do que o Tecno Melody estava em alta, então o 007 estava tocando. E foi nesse momento ali que eu me entrosei no mundo da música. E aí eu fui conquistando meus passos aos poucos. Foi a primeira banda que me deu oportunidade. Agora você segue carreira solo, mas depois da 007 você passou por outras bandas também? Aí depois eu fui para o Desejo, que foi a minha banda do coração. Foi que eu tive... E como você deu por minhas músicas? É, eu tive uma experiência maravilhosa. Fiquei à frente da Puro Desejo há três anos. Não vou negar a sofrer demais quando você me deu fora. Eu me apaixonei e você não percebeu. Só que na 007 também tem umas músicas que estouraram muito. Também na minha voz, que deu super certo. Mas só que eu marquei muito, foi na Puro Desejo. Foi quando eu apareci. Tipo assim, quem é essa cantora e tal? Foi onde eu apareci mais. Até porque eu tomei a frente mesmo. Sim. Bacana. Então foram as duas bandas de renome que você passou, não é isso? 007 e depois a Puro Desejo. É, é isso mesmo. Aí depois eu quis entrar na carreira solo, né? Anny Lopes. Só com o meu nome mesmo. Certo. Canta um pouquinho pra gente aí, já que você deu uma palhinha. Canta mais um pouquinho pra gente aí. É Puro Desejo? Pode ser. Puro Desejo. Não vou negar a sofrer demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malibalhei. Dei a volta pra você e me hoje te mostrei. Meu novo namorado. Pensou que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Sucesso, muito mais. Eu gostaria que você contasse pra gente uma experiência da sua carreira, da sua trajetória. Uma experiência boa ou ruim. Algo que marcou, que você queria compartilhar com a gente. Ai, a gente marcou tanta coisa. É muita experiência. boas e ruins, mas é muita experiência vamos lá pra experiência ruim primeiro, né entre muitas experiências ruins teve uma vez lá em Maranhão que a gente foi fazer, as festas de Maranhão lá são umas festas muito intensas a galera lá de Maranhão é muito intensa então, na verdade, foram duas situações muito ruins pra mim a primeira situação foi porque a gente foi fazer o show lá e tinha muito de menor, muita gente de menor, então, e muito tava lotado, lotado, lotado não dava nem pra respirar, de tão cheio que tava, muita, muita, muita gente local grandão, imenso e aí, o pessoal querendo 007, eu quero 007 na época que eu tava na 007 e aí embargaram no meio do show, o conselho foi lá e disse, não não vai rolar festa porque tem muito de menor e não sei o que, venderam os igrejas pros menores e menores aí o pessoal a gente teve que se esconder a gente, porque o pessoal queria linchar a gente nós olha os cantores isso, eles queriam linchar a gente eles tavam com um monte de pedra jogavam pedra no ônibus onde a gente tava e faziam assim no ônibus assim pro ônibus cair e é, foi um alvoroço aí teve porrada aí o dono da banda foi pra polícia foi preso foi muito louco mas foi muito assustador pra mim porque eu nunca tinha passado por aquilo, né eu tava começando a carreira e do nada assim morrer assim linchada assim de graça de primeira, né tá começando a carreira e já vai morrer tô novo pra morrer ai, um desespero a gente ficou desesperado o pessoal querendo ver agora agora dá pra rir, né mas no dia deu certo isso, é nesse dia aí foi muito ruim mesmo porque o pessoal já tinha pagado ingresso mas não teve jeito a gente não não conseguiu continuar com o show, né até porque a gente foi num comecinho logo a gente começou a cantar já embargaram aí pra sair de lá foi maluco mas eu tô viva pra contar a história, hein pra contar essa história maravilhosa ai, ai e a boa? bem, olha tem muitas boas só que a mais boa que tem é de um show que eu fiz e que a pessoa simplesmente me encheu de dinheiro a pessoa foi foi depositando é tipo assim ele jogava assim pra mim cem reais cinquenta reais cem reais cinquenta reais e quando eu durante o show sim durante o show quando eu saí de lá eu saí de lá mais rica do que não sei o que de tanto dinheiro mais do que o cachê do show, hein nossa muito mais eu fiquei assim meu Deus do céu como é possível Jesus eu fico feliz da vida sabe uma felicidade de ganhar de graça do nada aí eu fiquei muito feliz cara até hoje eu não esqueço esse dia vem lá muito bem quem não gosta hein poxa e nem é todo dia que acontece infelizmente né então dinheiro assim de graça pra você não é todo dia não é verdade bacana é Anny Lopes como é que tá sendo a quarentena agora como é que tá tá sendo esse momento que nós estamos vivendo como é que tá sendo pra você esse momento bem eu queria que a galera que estivesse nos assistindo nesse momento prestasse muita atenção no que eu vou falar porque é algo eu acho que vai envolver todo mundo não só nós do meio artístico mas todo mundo porque essa quarentena afetou todo mundo não tem nem pobre nem rico nem uma classe social afetou todo mundo mesmo então é a minha situação nessa pandemia na verdade uma situação muito 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 complicado muito difícil porque foram vários diversos fatores que aconteceram que eu tenho certeza que muitas pessoas também vão se identificar com o que eu passei eu tenho certeza que muitas pessoas passaram também eu não vou chegar e dizer que tá tranquilo eu continuo bem eu continuo luxando não porque eu perdi muito eu procurei economizar o máximo possível porque ninguém sobrevive de 600 reais de governo né eu tentei me alistar não me inscrever nos projetos daqui do Pará tinha quieta em casa te sossega mas não obtive resposta de nenhum de nenhum festival daqui do Pará e assim muitos amigos meus também artistas não conseguiram então essa quarentena pra mim tá sendo continua muito difícil muito difícil mesmo inclusive eu quero aproveitar e falar pra galera que tá me assistindo galera que gosta muito do meu trabalho que às vezes pergunta pra mim porque tu não tá mais fazendo live porque eu não tô mais fazendo live cantando eu quero dizer pra essa galera que gosta muito do meu trabalho que tá sentindo falta eu também tô sentindo muita falta de cantar pra vocês mas acontece que eu não acho justo fazer live pra vocês sendo que já tá tudo tudo ok eu queria não queria mais fazer live eu queria ver vocês ao vivo eu queria encontrar com vocês eu queria ver vocês dançando eu queria mandar beijo pra vocês ao vivo e já tá tudo ok as praias já estão tudo ok supermercado nem se fale né tá tudo funcionando shopping funcionando e a gente continua sem trabalhar então eu resolvi não fazer mais live porque quanto mais nós cantores e DJs fazermos live o governo a prefeitura vai achar que tá tudo bem que a gente tá aceitando essa condição porque nós somos a minoria nós somos a minoria porque quem começou a trabalhar foram os empresários grandes foram os shoppings que são multinacional e não sei o que nós quem somos nós perto deles então eles vão deixar a gente vão empurrar a gente até onde der então até faço apelo aí pra galera aí os cantores aí pra gente dar uma sacudida aí pra gente voltar a cantar porque tá difícil demais a gente não tá ganhando folha a gente não não sobrevive sei lá pedindo esmola a gente precisa trabalhar e tá muito difícil porque a gente não tá mais trabalhando são quatro meses de parada entendeu então esse é até um desabafo aí pra galera aí que tá me assistindo desculpa mesmo por eu não ter mais feito live pra vocês até no começo eu tava fazendo porque era um tipo de entretenimento eu sei que vocês até eu também a gente precisava se interter a gente precisava de música a gente precisava de cultura pra gente né tava todo mundo preso dentro de suas casas e tal mas agora não agora a Salinas tá lotada do Mosqueiro tá lotada balneários balneários estão lotados então não adianta mais eu fazer live pra vocês o que eu quero agora é cantar ao vivo pra vocês pra galera que tá me assistindo aí é isso que eu quero nesse momento voltar aos palcos né voltar aos palcos mas só eu falando só eu colocando a voz não vai adiantar eu acho que todos nós né nesse meio envolvido nisso tem que levantar a voz também e cobrar de quem quer que seja sei lá se é do governo porque dizem que o governo já colocou pra prefeitura então quem tem tô falando aqui de Belém né no caso de Belém né aqui de Belém no caso só tá funcionando os restaurantes os bares não tão mais funcionando mas os balneários estão cheios então não dá pra entender é verdade eu vou correr atrás de resposta eu Anny Lopes vou correr atrás de resposta porque eu não eu não aceito passar mais por essa situação bora com um pouco de música novamente tem mais um pouquinho pra gente aí olha tem eu posso cantar a minha música nova beijos né que é uma música que graças a Deus estourou 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 tocou tocou muito nas aparelhais nas rádios continua tocando bora lá cantar inclusive eu fiz o clipe dessa música tá no meu canal do youtube Anny Lopes eu fiz em janeiro e eu preciso muito que as pessoas se inscrevam nesse canal e curta e comente e compartilha e divulga porque foi um trabalho sério que eu fiz e foi algo que ainda não tinham feito aqui e não parar pelo menos que foi um clipe mais pro lado LGBT né que é um público que sempre me abraçou sempre é claro que eu tenho diversos públicos não vou discriminar nenhum mas o grupo LGBT precisava de uma atenção especial pra eles por meio deles então esse clipe eu resolvi fazer não muito exposto né porque ainda tem gente que discrimina tem gente a gente vai falar sobre isso eu queria falar com você sobre isso também sobre o clipe o conteúdo bacana pode falar não então eu vou cantar aí depois que eu acabar de cantar a gente vai pronto vai lá Anny Lopes música nova não sei como explicar a atitude deste meu sentimento ficaste gravado em todos meus pensamentos ai 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 amor desde que te vi roubar-te meus sentimentos ai 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 amor eu quero provar meu dos teus ricos beijos eu não te digo mentira quero conhecer e saber dê-te um pouco agora eu quero é te ver estás em minha mente eu te quero comigo tu me deixas bem louca te buscando em meus sonhos eu vivo sonhando quero tanto te levar comigo a um lugar distante eu estou morrendo com vontade de beijar tua pele e de beber me enlouquecer mas a verdade não sei como fazer a verdade não sei como fazer se eu pudesse te ter aqui comigo tudo eu daria porque só penso em ti agora noite e dia tu és o causador de eu ter feito toda essa minha melodia ai 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 amor desde que te vi roubar-te meus sentimentos ai 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 amor eu quero provar o meu dos teus ricos beijos sucesso demais olha inclusive eu sou fã demais dessa música eu gosto demais quando eu escuto é ela a melodia dela a letra dela é uma letra muito gostosa de ouvir é verdade inclusive eu gostaria de saber é essa música é sua mesmo é uma letra minha mas a música mesmo eu não sei se ela é colombiana se ela é mexicana não sei quem ela é mas é uma cantora Carol Carol G alguma coisa assim o nome dela eu peguei o ritmo eu achei maravilhoso a música o ritmo assim entendeu aquele negócio eu falei caramba essa música vai ficar maravilhosamente linda no tecno melody eu preciso gravar ela ai fiz a letra fiz tudinho a letra pensando assim caramba eu preciso fazer uma letra impactante ai fiz a letra o meu produtor Luiz o poderoso chefão fez todinho o resto pra mim é o o o projeto dele é todo original o projeto dele é todo original dessa música beijos então foi uma pessoa também que abraçou junto comigo continua comigo até hoje e eu tenho muito a agradecer a ele por essa música e por outras músicas também que ele em parceria que a gente fez junto e é uma música assim muito gostosa mesmo de se ouvir de dançar pega na cabeça muito boa muito boa o refrão dela também ele fica muito na cabeça da gente eu até cantei bem devagarzinho porque muita gente diz assim caramba eu não consigo entender porque ela é muito rápida né eu não isso por conta da batida do Tecno Melody né eu tinha um pouco agora eu quero aí as pessoas ficam caramba aí tem gente até que pergunta Ego escreve pra mim essa letra que eu não consigo entender porque ela é bem rápida e agora eu cantei bem devagarzinho pra galera ver se entende bacana mas entra lá no meu canal do Youtube pra verem inclusive o link vai ficar abaixo pra galera o link vai ficar na descrição do vídeo do nosso canal o link abaixo pra galera acompanhar e se inscrever no canal da Anny Lopes que lá você acompanha também as novidades os trabalhos os vídeos os clipes que saírem agora para falar do clipe você comentou agora há pouco e eu queria falar um pouquinho disso também que me chamou muito a atenção quando eu vi o lançamento do clipe que eu acompanhei e eu disse assim já na minha cabeça quando eu tiver uma oportunidade de entrevistar a Anny Lopes a gente vai conversar sobre isso e aí tu começou o seu trabalho nesse clipe como você disse foi voltado hoje para o grupo LGBT é isso? Isso mesmo Sim ideia sua mesmo você mesmo que... Não, na verdade a ideia de família a ideia dessa música na verdade era uma outra ideia que eu tinha aí o meu DJ ele chegou para mim e disse assim mesmo por que tu não faz algo diferente? aí eu como assim algo diferente? algo diferente uma coisa assim que ainda não tenho feito aqui aí eu falei mas o que? aí foi que ele deu a ideia né aí eu achei maravilhoso eu falei caramba por que eu não tinha pensado nisso? aí eu chamei a galera para estar ali me auxiliando o Neymar Cedo que me ajudou nesse trabalho foi ele que viu a situação do motel que eu fiz lá no motel Centaurus aqui em Belém a filmagem Miguel então eles ficaram comigo e começaram a dar ideia um começou a dar ideia da ideia daqui a Deusa Rodrigues que fez parte do clipe que ela que é a mulher desejada por mim sim sim o Cardoso que é o negão meu namorado que não é que eu vá trocar ele mas é assim eu estava namorando ele mas eu me senti atraída pela loira então todo mundo ali abraçou todo mundo me ajudou assim o Ney Jemaco também que enfim são pessoas que fizeram parte do clipe que eu tenho só que agradecer só gratidão sempre que bacana bacana então a gente falou já um pouquinho aí também de como é que está sendo a quarentena a gente falou aí já de como começou a carreira Dani Lopes mas agora deixa eu só ver aqui sempre eu faço com os meus entrevistados uma brincadeira que eu chamo de bate-rebate é assim eu te dou uma palavra e você vai me retrucar com algo que signifique para você um exemplo família aí você vai me dar uma palavra ou duas que é presente para você entendeu que seja tenha um significado para você tá deu para entender sim então bora lá Anil Lopes Deus Diva falou Anil Lopes veio logo na minha cabeça Diva não deixa eu ver Anil Lopes tá certa a nossa Guilma Paraense tá certa brincadeira vai só por descontrair é porque eu entendi sim vai lá Deus ai centro de tudo família amor é união amigos amigo olha na verdade são poucos amigos que eu tenho acho que eu tenho só um casal de amigos que eu posso dizer que respeito respeito e fraternidade isso fãs nossa fãs meu alicerce da minha profissão são eles que me sustentam justamente um sonho gente tenho tantos mais um compartilha aí com a gente vamos dizer que seja sei lá eu 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 cantar pra milhões de pessoas e as pessoas simplesmente dizeram assim Anilopes 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 aquela coisa gostosa sabe estilo Bensê tu vai no show da Bensê 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 sei lá um dos meus sonhos que eu tenho na minha profissão na minha carreira é esse de chegar num show e a galera tá ali gritando ali vibrando Anilopes Anilopes quebrando tudo querendo me ver e tal e eu ficar com aquele caramba não acredito que eu consegui então esse é um sonho que eu tenho isso aí a gente tem que sonhar e acreditar isso aí agora é eu gostaria que você cantasse pra mim a primeira música que vem à sua cabeça sua ou não a primeira música que vem à sua cabeça meu primeiro amor você me mostrou que a felicidade está quando dois corações vivem uma grande paixão eu te amo eu te amo eu te amo amor primeira música que vai me fazer pra por essa eu me atrevo a perguntar o porquê porquê que essa música porque ela é muito gostosa de cantar a letra dela é gostosa e é uma música muito fácil de tudo tipo qualquer coisa que venha na cabeça de música eu já penso nela já só penso nela assim meu primeiro quando eu estou varrendo a casa do nada vem essa música na cabeça então é uma música muito fácil de ficar na minha cabeça é essa daí isso aí bacana então Anny e como é que está agora a gente falou de trabalho a gente já fez o nosso bate e bate agora a gente vai falar um pouquinho da vida pessoal da Anny Lopes como é que está aí a vida hoje da Anny Lopes a galera sabe a galera que me me segue no Instagram e no Facebook tem umas pessoas até que perguntam se eu sou casada se eu tenho namorado se eu tenho filho porque eu não sou de postar mesmo não posto mas não é porque eu estou incubada eu estou escondendo é porque eu não vejo necessidade de ficar me expondo dessa maneira entendeu mas sim para quem não sabe eu sou casada há oito anos muitos anos com a mesma no caso conheci a pessoa na minha adolescência ainda e a gente criou uma amizade muito grande depois a gente se casou mas não tenho filhos eu só tenho gatos e bichos porque eu sou apaixonada por animais acompanho acompanho nos seus status inclusive gato eu sempre eu vejo nos seus status mas muita gente não sabe dessa parte de que eu tenho um relacionamento e tal até porque às vezes eu até evito falar sabe para às vezes às vezes eu vou fazer um show e aí a pessoa pergunta assim você é casada aí quando eu falo que sou a pessoa fica assim poxa não sei o que entendeu tipo achando assim se eu fosse solteira se tu fosse solteira eu te chamava para tu vir cantar aqui porque achando que teria alguma chance só por eu ser solteira entendeu aí às vezes eu prefiro às vezes eu digo assim não não tem para que eu me dizer se eu sou casada ou não você vai contratar ou não bora cantar bora ver olha eu fiz uma música nova com a DJ Melry isso música nova muito boa também é com a com a DJ não sei se tu conheces ela a DJ Melry uma de cabelo vermelho tem assim eu acompanho ela através do Instagram também grupos WhatsApp a gente está junto pois é ela é muito muito conhecida nesse ramo também das DJs uma das poucas DJs mulheres aqui no estado do Pará e ela tem uma carreira dela incrível então eu gravei junto com ela uma música muito bonita romântica que inclusive a galera se quiser baixa no palco MP3 o nome da música eu não te esqueci está no palco MP3 então a galera pode baixar à vontade e ouve 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 bastante porque essa música é muito bonita bora lá se algum dia eu desesperada eu bati em nossa casa é que eu não te esqueço e também já desisti é que passou toda a minha raiva eu quero viver essa vida louca e não importa o que faço te prometo vou te amar é que eu não te esqueci já tentei já fiz de tudo não consegui toda a minha felicidade é graças a ti e se tu morresse eu morreria por ti é que eu não te esqueci já tentei já fiz de tudo não consegui toda a minha felicidade é graças a ti e se tu morresse eu morreria por ti por ti então sucesso não te esqueci viu gente outra música também que veio depois da música Bebe muito boa também eu gostei demais antes da pandemia ela já estava tocando nas festas nas aparelhagens todas as festas inclusive eu quero mandar um beijo para todos os DJs que tocam as minhas músicas de todas as aparelhagens tanto os grandes quanto os pequenos que tocam um beijão muito obrigada viu e por essa parceria aí eu tenho um carinho muito grande por todos os DJs do nosso estado que também tem as suas lutas as suas guerras viu então Anny Lopes fica aqui meu muito obrigado mais uma vez eu despeço de você agradecendo pelo espaço pelo carinho e desejo muito sucesso muito sucesso e a gente vai se encontrar sim quando voltar os shows a gente vai ter um dia sim que a gente vai se encontrar e vamos fazer uma entrevista uma cobertura vai ser bem bacana eu espero que esse dia chegue logo eu também quero muito que esse dia chegue e eu também estou muito grata por esse seu convite tá muito obrigada de coração a galera que está também nos assistindo obrigada também viu obrigada valeu Anny Lopes até a próxima uma boa noite para vocês obrigado valeu now